O Enxoval dos Sonhos foi entregue ao Gustavo e ele nem estava sabendo que estava concorrendo ao prêmio. Foi a mulher dele que preencheu o cupom online. Ela participa direto dessas promoções aí, mas eu não sabia que ela tinha me inscrito, né? Ela preencheu no meu nome e acabou que foi premiado. E o Gustavo conheceu uma das lojas de enxovais Bem Me Quer e viu a variedade de produtos que vai poder levar pra casa. Pra nós realmente é uma alegria, a gente cumpre o nosso papel, a gente poder proporcionar essa alegria, essa transformação numa casa inteira. Então afeta todas as pessoas. O Gustavo é o ganhador, mas a família todinha dele está sendo beneficiada e nós estamos muito felizes. Fiquei feliz, eu sou difícil de ganhar essas coisas, mas dessa vez deu certo. Graças a Deus, né? E não é que os sortudos dessa vez foram pessoas que não preencheram ali o site, o cadastro, tudinho. E sim, parentes, que foi o seu caso também, né? A sua sogra que colocou o seu nome lá. O nome desses homens dessa vez estão dando sorte, gente. Isso mesmo, meu nome é Pedro Henrique. Quem me cadastrou foi minha esposa e minha sogra. E foi a primeira vez que elas me cadastraram, elas sempre participam do programa. Assim, ela é grande fã do balanço geral. E aí, como é que foi quando você descobriu que tinha sido ganhador? Aí eu estava fazendo uma obra lá em casa, aí logo minha sogra veio gritando, falando que eu fui contemplado e foi a maior alegria. E fazendo obra em casa ganha o presentão da construção? Isso mesmo. Como é que você vai usar esse prêmio? Ali eu pretendo fazer, reformar a área de casa, por causa desse período de chuva, por causa da minha neném, que tem dois aninhos. E o restante, fazer alguma manutenção que precisa dentro de casa. A Irmão Soares, ela tem um grande projeto de realizar sonhos. E quando ele vem com esse planejamento de acreditar na Irmão Soares, é mais um para complementar a família da Irmão Soares. O terceiro prêmio sorteado pelo balanço geral nos bairros foi um ano de compras grátis no supermercado Estático. A ganhadora foi a Kelly Caroline, que ficou surpresa ao receber a notícia. Eu fiquei super surpresa mesmo, demorou um tempo para poder acreditar. Aí ela falou, não, pai, você aí, o seu telefone está desligado e a gente está te ligando desde sábado. E estava mesmo. O cartão dos sonhos de qualquer um foi entregue a ela. E a partir deste mês, a Kelly já pode escolher qualquer tipo de produto vendido pelo Tático. Embora pela... assim, porque ele não está trabalhando, né? Estava mais difícil, porque era aí a minha esposa e estava só ele agora, né? Então vai ser um ano, sim, muito bom. São vários itens, higiene e limpeza, alimentação, açougue, frutas, verduras, tudo que está aqui dentro. Por um ano agora, ela vai poder comprar e levar para casa por conta da rede Tático. A educação não poderia ficar de fora dessa edição do programa. Final de ano chegando e aquela expectativa para os novos planos veio em forma de presente para o Frank Lane. E ele já tem uma preferência pelo curso que irá fazer na Uniaraguaia. Minha família entrou gritando em casa, dizendo que eu tinha ganhado e eu não acreditei. Mas fiquei bastante feliz. Sempre tive vontade de fazer e não fiz porque não tive condições. Para a Uniaraguaia é um motivo de muita alegria. O Frank Lane acabou de ganhar uma bolsa integral no curso de Ciências Biológicas, graduação à distância aqui na Uniaraguaia, que é uma instituição conceito 5 pelo MEC, há mais de 20 anos aí de atuação. E nos deixa muito felizes porque é mais uma possibilidade de crescimento profissional, evolução pessoal para o Frank Lane. E fique atento, em novembro tem mais balanço geral nos bairros. E você pode ser o próximo ganhador de um desses maravilhosos prêmios.